Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Sou o Youkai. O vídeo de hoje é um FD intercalado. Eu vou fazer sempre One Piece e um anime diverso. Só que esse intercalado acabou bagunçando já, porque eu vou fazer agora Madoka Mágica. Os três filmes, então, é um One Piece, um Madoka, um One Piece, um Madoka, até acabar os três filmes. São só três filmes do Madoka Mágica. E o filme em questão é o primeiro filme, Madoka Mágica. Nome completo, né? Mahou Shojo Madoka Mágica Movie 1 Rajimari no Monogatari Com espanhol, que fica mais bonito. Puella Magui Madoka Mágica The Movie 1, Part 1, Movie 1, Beginners, ou Begins. Ou seja, o começo, né? Rajimari no Monogatari. A história do começo, ou o começo... Eu não sei. Acho que é essa. E é um filme compilatório, que é comum no Japão, né? A gente pegar animes de 12 episódios e ter dois, três filmes compilatórios, normalmente para a próxima temporada. No caso de Madoka, não é o caso, porque não tem próxima temporada dessa história em específico, porque ela é fechada. Mas um filme compilatório de duas horas e dez minutos, cada episódio tem em média 22 minutos, você poderia sim compilar 12 episódios em dois filmes, três filmes. Porque cada hora daria três episódios, você teria mais ou menos seis episódios por filme. E se você quisesse, você conseguiria sim compilar uma obra seriada de 20... 20 episódios não, de 12. Doze episódios de 22 minutos em média, em cerca de dois filmes. Esse tem três. O que eu sei desse filme é que ele é um filme que tem modificações na história básica, na história original, e tem extras. Ou seja, tem um fim diferente e tem momentos diferentes. Eu não vi os filmes ainda, então eu não sei o que que tem de diferente. Esse filme ele introduz, eu não sei até qual episódio, eu não fui lá conferir nos episódios originais do anime seriado para ver quais episódios realmente ele adapta. Mas eu chuto que uma meia dúzia ou quase isso, eu não tenho certeza. Talvez eu esteja equivocado aqui. Mas não faz grande diferença, não é esse o ponto. E falando do anime agora em si, Madoka Magica é um Evangelion da vida, no sentido de ser um anime marco. É um anime muito bom. Muito bom mesmo. É um anime que marca uma geração. É um anime que marca uma geração por eles quebrar padrões e ser muito diferente. Ele é, de fato, um Mahou Shoujo. Um anime de garotas mágicas. Isso é inegável, obviamente. Do mesmo modo como o Evangelion era um anime de robô. Um anime tipo Gandan. Só que ele quebra o paradigma dentro do nicho. Dentro da... Tem um nome, né? Dentro do estilo. Se você tem animes de robô, de mesha. No caso do Evangelion, ele quebra. Ele inova, ele modifica, ele readequa. Ele se torna uma nova geração por causa da inovação que ele causa no universo dos animes. Evangelion, no caso, 1997, 98, se eu não me engano. Acho que é. E Madoka, de 2011, se eu não me engano. E ele faz a mesma coisa. Ele é uma revolução dentro do gênero dos animes. Em um nicho temático específico. Não de mecha. Mas sim de garotas mágicas. Ele é uma revolução que não é tão justa. Porque temos animes de garota mágica que são um pouco fora da caixa. Gonagai da vida com The Pricker. Alguma coisa assim. Kuchi Gears. Que é um anime antigo. De 70, 80. Que é do Gonagai. Acho que é Kuchi Gears. The Pricker. Alguma coisa. Kuchihone. Kuchihone. Kuchihone é um nome. Acho que é isso. E é um gênero já sangrento. Já anos 70, 80. Com bastante gore. Com bastante cenas adultas. Embora seja de garotas mágicas. Aí você tem uma época mais Sailor Moon. Uma época mais Sakura Cardcaptors. Que também não é pouca porcaria. Tem até mesmo o X-Holic. Que é mais denso. Mas é do universo do Clamp. E tem, enfim. Delicadezas ali do Tsubasa Chronicles também. Que é uma coisa mais madura. Então, o gênero Mahou Shoujo. Ele tende a um gênero sombrio. A diferença do Madoka Mágica é a qualidade. A qualidade densa da psicologia e da estrutura. Principalmente dos detalhes arquitetônicos da ambientação. Madoka Mágica é um anime lindo. A curta distância e a longa distância. O traço dele. Ele é muito bem feito. Ele é muito bem animado. Em geral. Ele é muito coerente. A tonalidade opaca das cores que é utilizada ali. Dando um clima um pouco mais triste. Melancólico. Embora ele seja colorido. É uma cor desbotada. É sempre desbotado. E tem um mar gótico. Uma sociedade. Vou passar as imagens daqui a pouco para vocês. Para vocês dar uma olhada. Mas tem uma amplitude gótica no cenário. Uma amplitude de grandes obras. De uma sociedade tecnológica e avançada. E ao mesmo tempo extremamente decadente. Num ponto muito específico. Que são as Garotas Mágicas. E ele é um universo extremamente complicado. No sentido de que ele é meio que um... Sabe aqueles multiversos que você tem no DC e na Marvel? Madoka Mágica tem a mesma coisa. Ele tem uma estrutura de multiverso. Por isso que tem outras franquias de Madoka Mágica. Ele criou um universo muito particular. Com mecanismos particulares. Regendo a criação. A transformação. E a decadência. A destruição do cosmos. E da vida humana também. Tem teorias sobre a alma. Teoria sobre a humanidade. Teoria sobre a aplicação da regulação. Da entropia dentro desse universo. E principalmente os alienígenas. Que é o Kyuubi. Que é o nosso... Digamos... Que destaca-se. Que é o centro das atenções. Que ele é um representante dessa nova raça. Que é uma raça de cientistas. É uma espécie de cientistas. Que utilizam os humanos como cobaias. Para regular a entropia do universo. Simples assim. Eles utilizam as energias emocionais psíquicas da vida. Que são energias próprias da alma. Que são energias próprias da própria constituição. Dos tecidos cósmicos da existência. Para regular a própria existência. E se ignorando... O que eles estão usando. Que são as pessoas. É como a gente pensa numa fábrica... Numa fazenda. Pecuária de gado. A gente tem lá... O nascimento do gado. A maturação do gado. O abatimento do gado. E a consequência alimentar. O Kyuubi é uma mesma coisa. Ele tem os humanos. Os humanos que são feitos na cadeia de produção. Que eles são alocados. Eles têm a função. Eles são abatidos. E isso regula o universo. É praticamente a mesma perspectiva. Eles são seres acima da cadeia alimentar. Só que eles são seres não necessariamente ambiciosos. Mas sim pragmáticos ao extremo. E são... É raça do Kyuubi. Que eu me lembro do anime. Eu posso ter equivocado. Eu posso ter esquecido coisas. Eu vou consertar isso no decorrer dos outros dois filmes. Que eu vou também resenhar. Esse é o primeiro filme. Mas passando as imagens para vocês pessoas. E debatendo esse filme em específico. Temos a nossa protagonista. A Madoka. Coitada da Madoka. É... Que é... Assim... Uma criança. Dentro de um círculo de relações normais. Com a família. Com a sociedade. Que tem duas grandes amigas. Que é... No caso... A Sayaka. E a senhora... A Hitomi. A Hitomi. Que é a amiga meio que não participa tanto do... Do universo de Madoka mágica. Porque é um personagem secundário importante. Principalmente para o arco da Sayaka. Esse primeiro filme ele adapta. Eles conhecem a Mami. Que é a garota mágica mais veterana. Do terceiro ano do colegial. Se eu não me engano. Uma garota mágica quase adulta. Esse filme ele comete uma gafe. Ou... Uma escolha. Que não é adaptar as motivações da Mami. Ele não desenvolve o personagem da Mami. Ele só desenvolve ela como uma pessoa muito solitária. Que cumpre uma missão. Um trabalho diário. De ser garota mágica. Porque ela fez um contrato. Os contratos em Madoka mágica. Fica um pouco confuso falar o nome da Madoka. E o nome da anime. Mas dá para entender né. Enfim. Os contratos em Madoka mágica são o seguinte. Você como indivíduo. Pode vir a fazer um contrato. Se você for uma garota. Adolescente. De menor de 18 anos. Até uns 16 anos. Pode vir a fazer um contrato com esse ser. Especial. Com esse tipo de entidade. De avatar. Chamado Kyubei. Se você fizer um contrato com ele. Você tem um desejo realizado. Você pode ter qualquer desejo realizado. Esse é o preço do contrato. É aquilo que te pagam de volta. A sua oferenda. Você oferece a si mesmo. Para essa profissão. Mas você tem um ganho em troca. O que é oferecido em troca. É o seu desejo. Você pode desejar o que você quiser. Cada garota mágica tem a sua ambição. E tem o seu desejo particular. Concedido. Mas em troca. Elas se tornam. Trabalhadoras. Em certo sentido. Escravas. Independentes do Kyubei. E tem que caçar. Literalmente. Bruxas. Elas tem que caçar. Entidades. Decadentes. Entidades corruptas. Que causam. O mal na sociedade. O que essas bruxas são? As bruxas. Elas. Elas são entidades que. Causam. Catástrofes. Elas são catástrofes naturais. Por exemplo. Uma pessoa sofre um acidente de carro. No universo de Madoka mágica. A probabilidade de ser culpa de uma bruxa. E não de ser culpa da aleatoriedade. É enorme. Ou seja. Todos os eventos catastróficos. Que destroem a vida. Que causam suicídio. Que causam assassinato. Que causam insanidade. Que causam catástrofes naturais. No meio ambiente. Ou mesmo. Entre os. O tecido social. Entre os semelhantes ali. Ou seja. Entre as pessoas. Entre as pessoas que vivem nessa sociedade. É causado por causa da negatividade. Maligna. Das bruxas. As bruxas. São aquilo que. Distorcem o meio ambiente. Distorcem a natureza. Distorcem a realidade. Todo tipo de anomalia comportamental. Que gere violência. Que gere. Destruição. É causado por bruxas. E isso é pegada. As garotas mágicas. Que tem que ser adolescentes. Elas são. Contratadas. E o preço do contrato é. Vocês vão ter que trabalhar. O resto das suas vidas. Caçando bruxas. Caçando anomalias. Para que elas não causem. Catástrofes naturais. E não destruam a vida dos outros. Esse é um ponto. O preço que elas pagam. O preço que elas pagam. Elas tem que fazer isso. De maneira obrigatória. Se elas não fizerem isso. A gema delas. Que é a alma delas. Retransposta. Elas. E põe ela num receptáculo. Um receptáculo. Que é uma espécie de cristal. Uma espécie de. Pedra preciosa. Revestida como. Chamada de gema. A gema mágica. Esse é o corpo e a alma. Da garota mágica. Se a sua gema. Entrar em corrupção. Se ela entrar em decadência. Você entra em decadência. Como garota mágica. E você vem a. Corromper-se. E você vem a entrar em decadência. No sentido de. De se tornar. Eu vou dar spoiler. Para quem não viu. Mas enfim. Você se torna a bruxa. Quando uma garota mágica. Colapsa. Ela vira uma anomalia. Ela vira uma catástrofe natural. E ela vira uma bruxa. Ela vira. A. O avatar da destruição. O avatar da loucura. O avatar das. Enfim. Do caos. Enquanto ela não corrompe. Essa gema continua pura. Continua cristalina. Ela. Ela ainda é uma garota mágica. E tem até a piada. Que o que o Bei faz. No meio do anime. Que é. Se você é uma garota. Mágica. Nada mais. Nada menos. Do que é interessante. Que. A sua próxima evolução. Seja ser uma bruxa. Porque você. É a evolução da magia. Uma garota mágica. Que vira uma bruxa. Que vira uma. Uma. Um lado negativo. Um lado corrompido. Da magia. Que é a bruxaria. Que é a maldição. E garotas mágicas. São. As meninas. Ainda não amaldiçoadas. E não causando maldições. Esse é a pegada. Tem a gema ali. Que pode vir a se corromper. Ou não. Se a gema se quebrar. A garota mágica não vira bruxa. Mas ela morre. E se ela levar dano no corpo dela. Ela pode vir a se regenerar. Eu acho que uma garota mágica. Não morre por dano físico no corpo casca dela. Que é o corpo humano dela. Eu não tenho certeza. Mas acho que não. Só morre se quebrar a sua gema. Ou seja. Elas são praticamente imortais em combate. A menos que a gema quebre. Tem esse ponto. E a pegada é. Conforme vai avançando esse filme. Você vai descobrindo. Essas obscuridades. Da venda da sua alma. Da troca que você faz. Do seu desejo ser realizado. E ele é equilibrado. Com você dando o seu destino como um todo. Para caçar as bruxas. O ponto é. É irreversível. Toda garota mágica. Uma hora vai se tornar uma bruxa. É tipo. É inevitável. Toda garota mágica. O seu ciclo de evolução. Vai se tornar uma bruxa. Quando ela vai se tornar uma bruxa. Não se sabe. O prazo de validade de uma garota mágica. Não se sabe. Eu não tenho a certeza ainda. Eu não sei se elas conseguem ser. Imortais. Ou seja. Viver como crianças. Eternamente. Eu acho que não. Eu acho que elas realmente vivem. Sei lá. Uns 5. A 10 anos de profissão. E inevitavelmente. A gema delas. Vai entrar em corrupção. Vai entrar em decadência. Que elas queiram. Quer não. E quando a gema delas. Entrar em decadência. Elas viram bruxas. Isso é o plot do negócio. Isso é o que equilibra o universo. Isso é a entropia do universo. Você tem. Almas. Que vão se corromper. Para causar catástrofe. E outras almas. Que vão se iluminar. Para evitar a catástrofe. Você. As garotas mais novas. Vão lutar contra as garotas mais velhas. Que seriam as corrompidas. Esse é o mecanismo do universo. Por que que Madoka Mágica é bom. E essa é a pergunta que a gente tem que fazer. É a execução do negócio. Madoka Mágica é um anime. Plenamente. E dignamente. Dirigido. Tanto o filme. Quanto o anime. É sublime. Assim. É sublime. E ele tem densidade nos diálogos. E densidade no trato com os personagens. Os personagens. Eles amadurecem. Junto a sua própria circunstância. Que eles estão inseridos. As circunstâncias. Da onde eles estão. Os conflitos. Que estão. Enfim. Na cara deles. O eixo central de Madoka Mágica. É levado nas costas. Por uma personagem. Que é a Homura. É a Kemi Homura. A Homura é a personagem mais. Espinha dorsal do anime. Ou da série do filme. No caso do filme. Enfim. Ela é espinha dorsal. Por que? Porque ela é aquilo que desvende o mistério. Ela é aquilo que desvela o mistério. Ela é o mistério que vai desvelar o mistério. Literalmente. Ela é responsável por saber de tudo. Sobre as garotas mágicas. E estar ali com o objetivo. O objetivo. Pontual. Ela é aquilo que tenta engrenar. E manipular. A história. De Madoka Mágica. Para que não aconteça. O que ela não quer que aconteça. E a história é. O Kiyubei. Recrutando novas garotas mágicas. Para combater novas bruxas. Isso é Madoka Mágica. Ele vai recrutar. A Sayaka. E a Madoka. Porque elas tem potencial. De se tornarem grandes garotas mágicas. O que acontece é. Elas se vinculam com a Mami. Que é uma veterana. E acabam. Indiretamente. Adentrando nesse cenário. Elas descobrem. As bruxas. Descobrem a magia. Elas ainda não são magas. Nem nada. Mas elas descobrem. Esse dark. Esse tipo. Essa profissão. Que é ser uma garota mágica. E a profissão. Que tem essa pegada. De chantagem. Onde eu realizo. Qualquer desejo. Que você deseje. Em troca. De você se tornar. Essa garota mágica. E fazer essa profissão. E exercer essa profissão. Agora. Como se dá. Esse desenvolvimento da Madoka. A Madoka. Ela é tipo. Xinge do Evangelion. Ela é um tipo de personagem. Que. Ela não quer ser garota mágica. Porque ela não quer. Pagar esse preço. E porque ela não tem. Numa ambição grandiosa. Que vale a pena. Pagar esse preço. Ela não quer. Assim como. Xinge não queria. Entrar no robô. Digamos. É um paralelo. Ela é uma pessoa. Extremamente. Bondosa. Extremamente gentil. E esse é o maior defeito dela. A Romura fala isso. A Romura. Ela vem. Como uma viajante do tempo. Do futuro. Porque é o poder dela. De garota mágica. Cada garota mágica. Tem um poder particular. Tem uma habilidade. Uma arma. Uma potência. Uma. Uma capacidade. De garota mágica. A capacidade. Da. Por exemplo. Da Sayaka. Se eu não me engano. É muito mínima. Muito fraca. Ela é uma garota mágica. Muito fraca. A Mami. É mediana. A Kyoko. É muito poderosa. Mas eu não sei. Qual das três. Entre a Mami. A Kyoko. Que provavelmente. A Kyoko. Ou a Mami. A Romura. Ela não é forte. Ela tem uma coisa. Que é peculiar. O poder dela. É muito interessante. É muito fácil. De ser utilizado. De maneira. Muito poderosa. A Romura. Ela é extremamente fraca. Mas o poder dela. É extremamente. Criativo. Então. Na criatividade. Na possibilidade dela. Exercer a sua função. Como garota mágica. Ela se torna muito potente. Através da sua. Capacidade. De exercer o seu poder. Ela é muito. Exitosa. Ela é muito. Competente. Em usar. O seu poder. Que ela ganha. Como garota mágica. A mais poderosa. De todas. É um spoiler. Mas é a Madoka. A Madoka. É a garota mágica. Nível Deus. Só que ela é a garota mágica. Nível Deus. Por um motivo. Que eu não vou explicar agora. E é um efeito colateral. Da. Causado. Pela Romura. Mas eu não vou explicar agora. Que é. Para os outros dois filmes. No caso. A Kyoka. Uma garota mágica. Com um passado ali. Triste. Que sacrificou. Sem querer. É. Fez um desejo. Para os outros. Quando ela. Ela vendeu a alma dela. Fazendo o pedido do desejo. E virando uma garota mágica. Ela fez para os outros. Ela se traumatizou muito. Porque. Quando ela fez isso. Ela criou um efeito colateral. Um efeito cascata. Que desgraçou a vida dela. Assim. Tipo. Entropia mesmo. E ela fez lá. O desejo para o pai dela. O pai dela virar um grande pregador. O pai dela conseguiu virar e tal. Só que o pai dela. Ficou insano no processo. Quando ele descobriu. Que ela tinha vendido a alma. O pai dela era um religioso. É. Extremista. Digamos. Um religioso mais. Mas. Sei lá. Você sabe como é religioso extremista. Não sei ao certo. E ele. Fez um monte de coisa. Matou todo mundo. Se matou. Destruiu a vida dela. E ela ficou sozinha. Então. A Kyoka. É uma personagem extremamente triste. A Mami. Não explica o passado dela. Nesse filme. Mas talvez explique nos próximos. Ela perdeu os pais no acidente de carro. E ela ia morrer. Então o pedido dela foi ficar viva. Foi um pedido egoísta. Ela não queria morrer. Ela queria simplesmente sobreviver. Acabou deixando os pais morrerem. Ficou sozinha. Que é muito triste. Mas. Ela virou uma garota mágica. Para prolongar a própria vida. No caso da Sayaka. Ela virou uma garota mágica. E começa a cumprir esses desígnios. Em benevolência. O melhor amigo dela. A paixão dela. Da vida dela. Que não sei o nome dele agora. Que também não está no chart. Do Mind Me List. Mas tem aquele carinha. Que ela vai visitar. Que é um grande músico. Que sofreu um acidente. E perdeu a habilidade de tocar. Violino. Por causa que ele perdeu. A habilidade motora do braço esquerdo. E tal. Não conseguia mais tocar. E ela cura ele. Mas em troca disso. Ela virou uma garota mágica. Então é o contrato. Da Sayaka. E a Sayaka. É o plot secundário. O plot inicial. É apresentar. Esse universo. Apresentar a Mami. Apresentar os poderes. E as garotas. Apresentar. A parte. Como eu falei. A parte. Arquitetônica. De Madoka Mágica. Vocês podem ver. Nas imagens. E prestem bastante. A questão nas imagens. Tanto a. Coloração. A parte atmosférica. A parte. De como se utiliza. A direção. Os enfoques. Principalmente. Emocionais. É lindo. É muito bom. Mas. Eu realmente amo a parte. De long. De câmera longínqua. Não de close up. Mas de câmera distante. De Madoka Mágica. Porque mostra a arquitetura. Mostra o gótico. Mostra as estruturas. Da sociedade. da realidade. E. Tem esse outro lado também. Que são as estruturas. Do mundo. Mágico. Quando elas entram. No labirinto. Das bruxas. Para combater as bruxas. Que é. O caos. Que é. O surreal. Que é. É. Quando tem aquela junção. De todos os sentidos. Que é. A sinestesia dos sentidos. Onde tudo fica bagunçado. As cores. As formas. E faz um contraste. Lindíssimo. Com a arquitetura. Do anime. Quando ele está. Fora. Do labirinto. Das bruxas. Então. O Madoka Mágico. Ele tem. Uma estética. Incrível. A estética. No Madoka Mágico. Já é. O anime. Em si. Tanto pelo fato. De ter essa quebra. Que elas entram. No labirinto. Das bruxas. Que fica. Vira. O Alice. No mundo da fantasia. Que é. Paralelo com. Com o Alice. Através do espelho. Tal. Mas enfim. Esse contraste. Entre essa grande. É. Esse. Digamos. Engraçada. Essa sociedade. Linda. Estruturada. Com. Fábricas. Com. Lugares. Grandiosos. Uma. Uma sociedade. Muito. Humana. Sabe. Em contraste. Com a sociedade. Da loucura. Da insanidade. Da. Variação. Da forma. Que é. A cor. Aleatória. Que é. Lindo. Assim. Tipo. Esse contraste. Madoka mágica. Mata a pau. Uma. Outras coisas. É. Logicamente. Os personagens. Eles são muito bem caracterizados. Muito bem. Apresentados. Todos eles são muito bem apresentados. Tirando aqui. Um pouco. A mami. Que ficou um pouco mais por fora. Esse diálogo que a Madoka tem com a mãe dela. Falando sobre a Sayaka. É incrível. É um puta de um diálogo. A mãe dela é um pouco melancólica. Está bebendo whisky. A mãe dela é muito melancólica. Na verdade. Ela acorda tarde. Ela odeia a profissão dela. Provavelmente. A mãe dela tem muitas camadas. Ela tem muitas camadas. É uma pessoa adulta. Que fala. Adultos sofrem. Tem que acostumar com isso. Então é bom você sofrer um pouco. Para que você aprenda. Quando você ficar mais velha. Você conseguir lidar com o sofrimento. Ou seja. A mãe da Madoka. Não é uma pessoa feliz. É uma pessoa extremamente feliz. Embora ela seja. Meio que a. Bem sucedida. Muito bem sucedida. É. Tem uma coisa engraçada. A arquitetura do banheiro delas. Nossa. Olha isso. Olha o quanto é vazio. E quanto é. Entendeu. O vazio da. Você tem pessoas muito pequenas. Em ambientes gigantescos. Ou seja. As pessoas elas são muito. Mínimas. As pessoas são fracas. As pessoas são frágeis. São descartáveis. Tem essa conotação também filosófica. Quando fala da Madoka mágica. Porque a arquitetura dela. Sempre é ganadiosa. Sempre é gigantesca. Sempre é. Sei lá. Colossal. Enquanto os personagens. Sempre são pequenos. Sempre são efêmeros. Sempre estão alocados. Nessa ambientação. Muito contrastante. Onde eles nunca tem poder. Eles são fracos. E a mãe da Madoka. Representa essa fraqueza. Como um adulto também. Tem esses outros paralelos também. Que valem também. Pelo fato da estética do anime. É um anime multifacetado. Com incríveis e múltiplas leituras. Com uma apresentação muito constante. Na hora de dirigir. Na hora de apresentar o plot. E a saga da Sayaka. Quando ela entra em decadência. Quando ela vê a Hitomi. Que é a Shizumi Hitomi. A sua melhor amiga. Junto com a Madoka. A Sayaka. Falar que gosta. Do pessoa que ela ama. Que é o menino. Que ela literalmente. Vendeu a alma. Para salvar. Não para dar um destino. Para ele ter a mão. E o movimento de volta. Para ele se recuperar. A Sayaka. Entra num processo de. Decadência. Decadência. De melancolia. De depressão. De ódio. De rancor. Tirando o fato. De ela ser fraca. E de ela. Descobrir também. Aí tem aquele esquema. Do que o Bei. Contar para ela. A verdade. Das garotas mágicas. Isso. É tipo. Uma bazuca. No peito. Vocês venderam a alma. E. Ela não sabe. Que ela vai corromper. E vai decair numa bruxa. Mas ela sabe. Que ela não tem corpo mais. Nunca mais vai ter um corpo. O corpo dela. É aquela. Joiazinha. É a gemazinha. Tirando isso. Tirando as relações interpessoais dela. O mundo dela desmoronando. Principalmente em relação ao paixão da vida dela. Ela entrando em. Sei lá. Em decadência emocional. Ela surtando. Quando ela surta. Quando uma garota mágica surta. A gema dela corrompe. A gema da garota mágica corrompe. Se ela usar o corpo dela. Ou seja. Se ela existir. Ela já vai corrompendo. A gema corrompe. Se ela usar magia. Porque ela vai gastar magia. Ou seja. E a gema corrompe. Se ela tiver uma psicologia abatida. Ou seja. Se ela entrar em decadência mental. Se ela. Se ela fraquejar. Se ela decair. Se ela virar uma pessoa instável. Se ela enlouquecer. A gema dela corrompe também. São esses modos de corromper a gema. E virar. A fazer ela se tornar uma bruxa. Para ela purificar a gema. Ela tem que caçar bruxas. Ou seja. Ela é obrigada a caçar bruxas. E as bruxas são outras garotas mágicas que decaíram. Então ela é obrigada a caçar exatamente as bruxas. Para pegar a seed. A semente. Griff seed. A semente do Lamuria. Griff é. Acho que é luto. A semente do luto. Que é a alma de uma garota mágica decadente. Que virou uma bruxa. Ela tem que usar isso para purificar a sua gema. E é isso. Quem conta tudo isso. Acaba sendo a Romura. No decorrer desse filme de uma hora. Então esses eventos vão acontecendo. Essas informações vão sendo alocadas. A Madoka já vai descobrindo tudo isso. A Kyoko quando ela descobre essas coisas. A Kyoko era ignorante. Ela fica puta com Kyubei. Ela fica puta com o destino dela. Ela já estava totalmente trágica. A Kyoko é a garota mágica mais punk. Ela é pragmática. Ela faz por si mesma. Ela não faz pelos outros. Ela não salva vidas. Ela salva só o seu próprio destino. Só a sua própria missão. Porque ela foi traída pelo seu próprio desejo. Digamos. E agora ela descobre que ela é marionete do Kyubei. Que ela é obrigada a caçar. E que ela não tem corpo. Que ela vai virar uma bruxa quando ela decair. A Kyoko é jogada com tudo isso na cara dela. Ela era muito ingênua. Ela era uma garota mágica egoísta. Que até chegou ao ponto de agredir a Sayaka violentamente. Quase matar a Sayaka na porrada. Porque ela é uma babaca a Kyoko. Mas você entende porque ela é uma pessoa nojenta. Entendeu? Mas ela é forte mesmo sendo babaca. Ela vai ali no território da Sayaka. Para tomar o território da Mami. Que acabou falecendo. Então ela vai substituir. Pregar as bruxas e pegar as Drift Seeds. Para manter a profissão dela viva. Por egoísmo. Toda vez que ela está comendo. A Kyoko toda vez que ela aparece no anime. Ela está comendo. E ela rouba. Ela não tem casa. Ela não tem pai. Ela não tem onde morar. Ela não tem nada. Ela simplesmente é uma pessoa abandonada no mundo. Simples assim. Ela não vai na escola. Ela não tem destino. Ela não tem futuro. Ela não tem nada. Ela só vive pela profissão dela. E ela está sempre comendo alguma coisa. Sempre roubando. Sempre decadente. Kyoko é extremamente trágica também. E a Sayaka tem esse processo de decadência psicológica dela. Até ela virar no fim do episódio. No fim do filme. Ela entra em colapso completo. E eu não sei o que acontece no segundo ou terceiro filme. Mas enfim. Esse é o panorama. Esses são os personagens. Os personagens tem muitas camadas. A Romura é a que mais tem camadas. Mas não dá muito falar da Romura aqui. Tirando que ela está caçando Kyuubi. Tentando evitar que a Madoka vira garota mágica. Porque ela sabe do futuro e tal. Tem esse ponto. E a Mami é trágico. A Kyoko ali está fazendo o que ela faz. É uma personagem um pouco mais instrumental. Digamos. A Sayaka tem toda a saga dela muito bem construída. O relacionamento dela com esse pianista. Com esse violinista. Com esse menino. Com as amizades dela. Com o colapso psicológico dela. A Hitomi ali é meio que secundária mesmo. Que é a melhor amiga da Sayaka e da Madoka. Ela fica meio de boas ali. Não tem nenhum plot das bruxas. As bruxas elas não tem nenhum plot. Os familiares dos personagens centrais. Que são as garotas mágicas. Também não são desenvolvidos. Mas está tudo bem também. Eu vou cortar as imagens. Isso não é um problema. Isso não é um problema mesmo. Então é um anime muito competente em ser um anime. É um anime artístico. Em vários sentidos. No sentido de utilizar a evolução do plot. Utilizar a evolução e a interconexão do cenário. No sentido dele ser apresentado. E tanto do cenário atmosférico. Do clima do anime. Quanto do cenário animado mesmo. Do próprio cenário material. Que é os elementos que são ali dentro. Tipo a grande arquitetura. Um tanto quanto gótica. Essa quebra quando eles entram no mundo do labirinto das bruxas. É um anime completo. Em vários elementos extremamente ricos. Elementos que se aglutinam. E tornam o anime uma coisa incrível. Entendeu? E por isso que ele é um bom anime. Por isso que ele é um bom marrou shoujo. Por isso que ele é um bom anime de garotas mágicas. Não só apenas pelo plot. Mas pelo modo como ele se dá. O modo como a trilha sonora. Que também é do Calafina em parte. E outras bandas também. Mas também tem Calafina nesse anime. E o Calafina é uma ótima trilha sonora. A ambientação da sonoplastia. A direção perfeita. A shaft se não me engano. Muito bem feita. O bom enredo. O bom modo de desenvolver os personagens. O bom modo de desenvolver o cenário. A apresentação do cenário. O mistério sendo desbravado. As crises e conflitos psicológicos dos personagens internamente e externamente. Ou seja, entre eles e entra internamente a eles. Ou seja, a briga da Sayaka com a Hitomi. Ou seja, a Sayaka em si mesma. O conflito da Madoka em virar ou não uma garota mágica. A Rumura ali que fica um pouco fora da curva nesse primeiro filme. É por causa que ela está ali. Fazendo a espinha dorsal do negócio. Para o negócio ter uma direção. Tudo isso é Madoka... Marrou mágica... Olha a gagueira no fim do vídeo. É... Marrou Shojo Madoka mágica. Tudo isso é um grande anime. Tudo isso é um grande filme. E esse aqui tem uma nota muito alta no My Name List. É um anime muito referencial. Assim como Evangelion e outros animes. Embora Evangelion tenha um monte de hater meio chatinho. Madoka mágica não tem tanto hater. Então é mais tranquilo. É isso. Entendeu? Agora eu vou para o segundo filme. Para o terceiro filme. Que vão ser intercalados. Primeiro One Piece. Depois o segundo. Depois One Piece. Depois o terceiro. Para fazer funcionar. E foi meia hora de vídeo. Desculpa ficar um pouco mais longo. Mas é um anime que é muito interessante falar das estruturas da animação dele. E elencar e ele vai. Eu sei que fica redundante. Por esse vídeo não ser editado. Ele fica um pouco cansativo. Por eu não ser um youtuber também. No sentido clássico. Também fica um pouco cansativo. Mas é mais. É uma contribuição minha aqui. Uma review minha. Dando alguns elementos. Quem ouvi que bacana. Quem não ouviu paciência. Tudo bem também. E eu vou fazer o artigo dele para domingo. Que é um anime muito bom. E elencar as qualidades que eu elenquei aqui. De maneira possivelmente mais estruturada. E mais organizada. Porque escrever é mais fácil do que falar. Ainda mais quando eu falo sem roteiro. Mas é. Um anime incrível. Um anime com múltiplas camadas. E personagens extremamente interessantes. Muito bem apresentado. Em todos os sentidos. E rico demais. Rico demais. É um anime realmente. Uma obra prima. Em certo sentido. Uma obra muito clássica. E uma referência no circuito da animação. Por isso que é um. Marco na animação. Como evangelho. Madoka mágica. É um marco da animação. Assim como evangelho. É muito bom. Muito bom mesmo. E se eu não me engano. É um anime original. Que é mais interessante ainda. Mas é isso pessoas. Obrigado por me ouvirem. E até o próximo vídeo. Por aqui no canal. Falou pessoal.